E aí, Duzeli? Dia pra vocês! E aí, eu mesmo! Cês, tá bom? Tchauzinho, Rancatoco. Estou no local aqui chique, no último. Granfino, top das galáxias. E eu vim mostrar pra vocês hoje um local assim diferenciado em relação, sabe o quê? Ó, comes, bebes, comidas, essas coisas. Cara, eu quero saber, é de comes agora. O que nós temos agora pra comer, pra fazer? Como é que é? Agora nós vamos produzir um cafezinho da manhã, que nossos clientes já estão pedindo, e alguns hambúrgueres também, tá bom? Cara, eu tô com fome, o Buster tá aqui, cantando aqui, doidinho pra comer. Eu quero comer então, como é que é? Ué, se você quer comer, você tem que produzir aqui. Você não vai simplesmente alguém fazer pra você, não. Você tem que dar seu jeito. Como assim? Eu nem entendi. Nós vamos lá agora fazer. Na cozinha lá? Na cozinha, você vai fazer. Eu não sei se eu vou fazer, mas vamos lá na cozinha. Vem cá. O pessoal falou pra mim, vim cá, ver o tal do café da manhã, as comidas que vocês fazem aqui. Não, eu fiquei sabendo que você vai vir fazer o café da manhã. É a senhora, vim só azoiar mesmo. Aqui, entrou dentro da cozinha, tem que trabalhar. Ô mulher, essa mulherzinha é pra quebrar. Quem que manda nisso aqui? Eu quero saber quem manda aqui. É ela. É ela. Tá querendo você desse? Não. E ela manda desse tamanho? Desse tamanhozão. Ah, não. Eu sei. Pode obedecer que tem joia. Você decepcionou eu aqui. Mas tudo bem. Vambora, vambora. Já que a senhora manda, chefa, o que eu tenho que fazer? Primeiro você vai começar com o café da manhã. É verdade. E aí a gente começa primeiro. Vou te ensinar a passar um bacon na chapa. Passar um bacon na chapa? É um bacon na chapa. É um bacon na chapa. O que é isso na chapa? Desse desse tamanho? Esse aqui é a chapa. Essa aqui é a chapa. Prazer. Ô chapa, tá boa. Não vou colocar aqui. Tá quente, viu? Aqui. Ah, não é nada. Acida. Só de, só de presente você vai ter um auxiliar hoje. Acida. Opa, não acida, mulher aparecida. Nossa, é a noite. Então vamos começar, como é que é? Passa a manteiguinha. Não, ele vai fazer. Aí o que você vai fazer? Você colocou a frigideira no fogo. Você vai colocar um pouquinho de manteiga na frigideira. Um pouquinho de manteiga. Um pouquinho. Tá bom. Só um cadiquinho mesmo. Deu aí, ó. E pra dar um toque diferente, a gente vai colocar morango. Morango? Que é uma fruta da estação. Cara! No meio desse aqui. Esse aqui é o café. Ah, detalhe. A gente tá esquecendo. A gente serve também uma geleia de frutas vermelhas produzida pela casa, pra incrementar ainda mais a torrada especial. A geleinha. A geleinha. Cara! Hummm. Ó, passar a vontade na vocês. Ó. Ó. E aí? Esse aqui é o café da manhã daqui? É o café da manhã daqui. Agora vamos fazer hambúrguer. E o Guilherme vai te auxiliar nisso aí. E esse tamanho? Isso. O medo é assim, ó. É um giga, assim, ó. Vou fazer hambúrguer agora. Com certeza. O que é que é o hambúrguer? Hambúrguer 200. Oh, no chá broili. Ele é bom hein? Muito bom, né? Por isso que ele é grande! Ele é grandão! Compeinha. Você é boa. Você é bom de mais? Você é bom de mais? Compeinha! Tem certeza? Vai ver, ele é o tipo de... Mas dessa forma aqui é mais difícil, mano. Eu vim com os arroz de mesa aí pra ver. Achequece, a bapa... É grande, eu vi dela, hein? É bem criado. É bem criado. E agora, quem mais tem? Quem mais tem? Ai, ai! Eu sou assim de bacon. Duas. Isso. Duas. Colocar em cima... Em cima do hambúrguer. Beleza? Dobrado. E agora? Agora o molho chipote. Eu tinha molho chipote? Pô, e esse vermelhinho aí, ó. E esse aqui? Isso. Olha o de esse aqui. É meu de aquele lá, ó. Cuidado, cuidado demais, pronto. Agora mais duas fatias de bacon em cima deles. Nossa, isso aqui. E droga? Pode dobrar ele. Três fatias de mussaranha de búfala. Que de búfala? Búfala, isso. Esse aqui é de búfala mesmo? Búfala, isso. Só colocar em cima. Tá demorando, tá demorando. Vamos adiantar, vamos adiantar. Tá passando tempo. A gente tem tempo aqui pra ligar. Eu tô aprendendo agora, acabei de errar. Não, bora, Guigui. Acelera com ele aí, Guigui. Tô nervoso, hein? Você tá querendo que você comeu, ó. Não, não. Vai comer o trem, ó. Miserável, ele é bravo, hein? Com certeza. Tá pronto. Esse aqui é o chipotle crocante. Chipotle crocante. Chipotle crocante. Chipotle crocante. Crocante 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 crocante. Aí vamos montar o outro. Esse aqui é o parma. É o parma. Isso é o parma. Traz aí o parma pra gente. Esse aqui não vai alface tomate. Tomate confitado. Tomate confitado. É o tomate... Tomate confitado? Confitado. É o tomate... É tipo um tomate no azeite. Cara, não entendi não, mas tá falando. No azeite. Entendi. Tomate confitado e no azeite. E põe batata palha por cima. Batata palha por cima. Por riba? Por riba. E coloca a tampinha aqui do lado. Aqui do lado, ó. Vamos pro próximo. Pode virar ele aqui? Não, não, não. Pode virar não. Se você virar, você estraga ele tudinho. Não pode virar não? Não pode virar. Eu acho que ele vai fazer aqui. Joga pra riba, joga pra baixo. Guacamole. Já ouviu falar em guacamole? Guacamole. Guacamole. Só guacamole. Guacamole, vaca brava, boi bravo. Você vai colocar guacamole aqui na... Guacamole é abacate com coentro, cebola roxa, tomate, limão. E aí, tá gostoso? É, vamos experimentar agora, né? Pô, é. Deixa só um pedaço de provar também. Você quer um pedaço? Faz sabor, primeiro que eu tô aqui fazendo nada. Comer um pedacinho com a diquinha, né? Deixa eu cortar um pedaço de bife ali também. Minha ordem é verdade e agora, gente? Faz sabor aqui. Deixa eu tirar. Só um lasquinho aqui, ó. Hum, gente. Hum. Pode? Pode tacar pro burro. Pode, né? Ele tá granfim. Ih! Tá comendo. Tiãozinho desde da roça, não acostumar com essas coisas. Granfina hoje ficou aqui, prendeu nessa cozinha. Jordana. Faz favor, fulana. Como é que é fulana? A Jordana. Ô, Jordana. E a senhora Maria, né? Como é que é? Betânia. Aí é a senhora Betânia. Parecido. Ó, temos vindo da roça. Hoje veio conhecer a cozinha granfina chique. No último dessas aqui, fiz esses pratos granfinos, né? Que eu dou com os macos de salada, ali de café. Aqui o café é diferente e o... não é de salada. Como é que fala aqui? Hambúrguer. Hambúrguer. Isso aí pronto. E eu aprendi a fazer com vocês. Qual que é? Qual é a nota que o senhor dá pra ele? Menos 5. Ô, miserável. Fala pra você, ela é difícil, viu? Cara... Sinceramente falando, eu vou levar em consideração todos os esquisitos. Você foi um cara esforçado. Verdade. Você foi um cara que fez gostando. Verdade. Eu vou dar uma nota 8,5 pra você. Isso! Olha só que vocês já mandaram embora. Pode mandar pra minha conta. Quero saber mais não. Pode pra Guilherme. Obrigado a você. Obrigado a você também. Obrigado a você, comadre. Obrigado a senhora. Não, obrigada a você não. Você é mil reais. Você é ruim. Obrigado, obrigada. Você é tranquila. Tudo bem. Taca ali pau, tinhãozinho. Angatou, visita. Esse local granfino. Gostoso. Deus abençoe vocês. Com Deus, gente. Tchau, gente. Beija!